A pior coisa que você pode fazer na sua vida é criar expectativas em relação ao outro. Mulher é danada pra fazer isso. Eu tô falando pra você, mulher, porque as mulheres pra mim são seres especiais. Graças a Deus eu tive filha. Eu talvez não soubesse criar um filho. As mulheres são tão nobres que elas são capazes de abster-se de si pra esperar que o outro mude, que o desgraçado mude. Não faça isso. A gente só muda quando a gente percebe que é necessário mudar e, sobretudo, quando a gente quer mudar. Porque às vezes a gente percebe que é necessário e a gente não tem compromisso com mudança. Se aquela relação não traz pra você o que você espera, ou você vai morrer esperando, que é uma atitude pouco inteligente, de passividade, ou você procura uma relação que responda ou que corresponda às suas necessidades, aos seus anseios, às suas expectativas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E siga minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.